Bom dia a todos, quero dizer que é um prazer imenso estar aqui hoje, que eu sempre acompanhei o trabalho do Palatório Livre, sempre admirei e sempre sou eu estar aqui. E fiquei realmente muito feliz em estar sentando com tantas feras assim, com os gestos que estão aqui hoje, também ser reconhecido por algumas pessoas em fora, querendo tirar foto, só um reconhecimento do meu trabalho muito grande e também fiquei muito feliz pelo tema Jovens na Política, porque eu com 35 anos estou me achando um jovem alvanente. E quero dizer que quando me convocavam para cá, eu fiquei até questionando qual seria o tema, aí falaram Jovens na Política, eu não sabia o que dizer, eu queria falar um pouco da minha experiência do mandato em consonância com a nossa militância que nós fazemos em Niterói Eu sou o delegador em Niterói, quem não conhece Niterói, é uma cidade muito bonita, tem praias lindas, conhecida também pelo Disco Voador, aquele museu de arte contemporânea, um cartão postal. Mas Niterói também guarda algumas particularidades, algumas singularidades que defendem o gás ideológico da cidade. É o berço do Partido Comunista, nasceu em Niterói o Partido Comunista e é lá que nós vamos também enterrar o Partido Comunista. Niterói também tem diversas universidades, a gente sabe que as universidades são tomadas por militantes que estão vestidos de professores, tem a UF, que é uma matriz de formação de militantes e aí, nesse espectro, eu sei que fui uma pessoa de direita, sei que fui uma pessoa politizada, mas não sabia de que forma que eu poderia entrar na política e tentar mudar para ser uma pessoa de liderança. e nem trabalhando nos meus planos falo sobre isso, mas vou falar rapidamente como que foi o início da minha entrada na política, quando eu estava na academia de Polícia Federal em 2014 e conheci o Eduardo Bolsonaro, nem conhecia o Eduardo Bolsonaro, conhecia o trabalho do Carlos, do Flávio e do Jair e a gente, num acaso, dentro do destino, ele se apresentou e falou que vinha como deputado e que era filho do Jair Bolsonaro. Eu falei, pô, sou fã do seu pai pra caramba, sou conservador e a gente estreitou a amizade e eu fiquei sempre no gabinete dele, perturbando, consegui o apoio e desde o início da nossa campanha, a nossa eleição foi uma eleição que, primeiro que a gente teve muita rejeição desses ditos democráticos da esquerda, né? Eram diversas manifestações contrárias ao nosso posicionamento conservador na cidade. Me xingavam nas redes sociais, me xingavam nas ruas, faziam eventos cusparassos do Jair Bolsonaro, quem nunca viu, tem um vídeo nas redes sociais em que o Jair chega com falha num evento e é recebido acústico, acredito que muitos já viram aqui, foi um evento que eu realizei lá na cidade. E a partir daí, a esquerda percebeu que mesmo eles sendo raivosos, estéricos, eles não poderiam mais conter a nossa bandeira conservadora, eles estavam fincando na cidade. Quando tivemos eleição, aí realmente eles ficaram estéricos, ficaram polvorosos, começaram a fazer diversas manifestações contrárias, mas perceberam que seríamos um grande problema para o projeto ideológico deles. E aí, eu percebi que o mandato seria muito importante, o nosso mandato seria uma voz conservadora, a voz política de direita que a cidade nunca teve, embora tenhamos uma população que ela é conservadora. política, só que percebemos também que precisávamos de um braço cultural, porque não é uma guerra política que a gente vive, é uma guerra cultural, é uma guerra que a gente está lidando realmente com narrativas que foram construídas durante anos, com imposições da ditadura de opinião, do politicamente correto. Então, surgiu a ideia da gente fazer, da gente construir esse movimento, que é um movimento politicamente incorreto, e nós temos ele lá e temos aqui alguns dos meus representantes aqui, desse movimento, que foi um movimento inicialmente, tem até a bandeira lá atrás, vamos dar uma olhada, um movimento que inicialmente nós pensamos em fazer como, digamos, uma formação de consciência, disseminar nossos ideais, nossas ideias, através de palestras, fazendo hangouts, simpósios. O primeiro palestrante foi Eduardo Bolsonaro, falando sobre segurança pública, falando sobre o estatuto de desarmamento e audiência de custódia, depois chamamos Alex Catarino, Bia Kicis, Luiz Felipe de Olhão e Gragança, Alexandre Borges, foi antidefeto. E depois disso, o movimento foi crescendo, crescendo, começamos a fazer também manifestações de rua, hoje o movimento saiu de Niterói, está em Minas Gerais também, e tem várias pessoas nos procurando para implementar esse movimento, que tem sido um grande sucesso nos outros municípios. Por que esse movimento é importante? A gente não carrega a direita, não é? Porque, como eu disse, nós estamos formando consciências, estamos destruindo as falácias que foram, durante anos, propagadas pela esquerda. Então, o nosso viés é um viés mútuo de combater todas essas questões que foram trazidas durante anos pela esquerda, questões que muitas vezes não silenciaram, porque o politicamente correto acho que é a maior arma da esquerda, ultimamente. O politicamente correto, há controvérsia sobre a origem dessa arma da esquerda, mas eu sei que a escola de Frankfurt, ela utilizou isso muito durante anos, utiliza, na verdade, e é um instrumento que faz com que a gente perca a nossa liberdade de expressão, a nossa opinião. E essa guerra cultural, ela é tão evidente no nosso município, e acho que em todo o Brasil, que eu percebi que, quando eu fui eleito, nós passamos a ser uma voz isolada na Câmara, porque existem lá diversos políticos, políticos que fazem parte do establishment, aqueles políticos que são os políticos fisiológicos, que se inclinam para onde favorecem mais, e existem ali aqueles políticos do PSOL, do PC do BPT, que eles acabam sempre impondo as suas pautas, muitas vezes, esses políticos que estão lá, que não são esquerda e às vezes nem concordam com aquilo, acabam deixando passar despercebido, por quê? Não querem se dispor, porque não tem um conhecimento teórico para rebater isso, ou às vezes até por orientação partidária. Então, a partir da nossa eleição, eu comecei a ser essa voz isolada. Sempre que tinha algum projeto ali, a gente estava sempre denunciando todas as questões que eram ideológicas e que seriam corrosivas para o município, para o senso comum, para a sociedade. E a partir daí, a gente começou a barrar, frear algumas pautas, e isso realmente começou a deixar a esquerda muito irritada. Muito irritada. Algumas pessoas já devem ter visto até alguns debates meus ali na Câmara, são realmente debates que a adrenalina vai abrir. E a partir disso, a esquerda percebeu que seria um grande problema para eles. Nós estávamos sempre ali impondo, impondo não, fazendo contraditório algo que a esquerda nunca foi acostumada, nunca foi habituada. Um grande exemplo disso, do que a gente está falando, eu poderia trazer vários exemplos das pautas de esquerda que eles trazem lá, que eu sou o único a denunciar e eu consigo muitas vezes frear. Na verdade, tem um projeto que a vereadora do PSOL, uma feminista, que tem até um embate meu na internet, muitas vezes as pessoas me falam comigo que gostam muito desse debate, ela apresentou um projeto de banheiros de acordo com o gênero da pessoa. O gênero é uma invenção feminista e a gente sabe disso, que é fazer o sexo psicológico. Então, ela apresentou isso, obviamente que ela sabe que esse projeto não ia passar inicialmente. Ela faz isso para gerar um debate. E nós fizemos ali um contraponto, eu comecei a mostrar as incoerências. Quem vai fiscalizar isso? Basta o cidadão estar vestido de mulher, que ele já pode acessar esses banheiros? E se houver algum abuso sexual, como é que fica a cultura do estúdio que ela dizem tanto combater? E nesse mesmo cenário que a gente apontou tudo isso, chegaram denúncias até o meu gabinete de estudantes da UF, que elas estavam incomodadas com essa questão que já vem ocorrendo dentro da UF. Ou seja, homens utilizando o banheiro de mulheres, homens que se intitulam mulheres utilizando o banheiro de mulheres. Ainda falam de drogas e tudo mais. O que eu fiz? Eu fiz um ofício para a Polícia Federal, para o Ministério Público Federal e para o Reino da UF, denunciando isso, pedindo que fosse aberto uma investigação a respeito disso. E óbvio que eu sei que essa não é minha competência. Isso não é minha competência. A competência do vereador é municipal. Só que a gente está fazendo uma guerra cultural. A gente está fazendo um contra-debate. Se ela quer gerar o debate para tornar essa opinião comum, nós estamos fazendo um debate para fazer com que as pessoas que concordam conosco também nos apoiem e isso gere esse conflito de ideias. E eu não tenho nada contra travestis e transeculares. Já deixo isso bem claro. Só que a gente também não pode achar que isso é normal. A verdade não pode ser sacrificada somente porque algumas pessoas não vão gostar dela ou vão se sentir incomodadas com ela. É isso. Enfim, a questão também dos próximos partidos, que eu sou um dos apoiadores, eu fui o autor lá no nosso município, é um projeto também político. É um projeto que eu tenho certeza que se ele fosse aprovado, nós teríamos grandes resultados na vida dos estudantes, garantindo a liberdade de consciência, liberdade de crença, neutralidade política, para quebrar um pouco esse desequilíbrio do jogo democrático que ocorre hoje em dia. Mas eu acredito que mais do que um projeto político, é um projeto de guerra cultural. Porque o que vem acontecendo hoje com o projeto Escola Sem Partido é exatamente isso, fazer o debate, trazer esse tema para debater tanto na esquina, hoje isso virou tema de barra. As pessoas conversam no barra a respeito disso. Fazendo com que os pais e alunos fiquem sabendo do que acontece no silêncio nessa sala de aula, fazendo com que as pessoas denunciem isso, as crianças e adolescentes denunciem essas práticas e fazendo com que esses professores, aliás, não professores, militantes travestis de professores, se sintam incomodados. Isso tem acontecido. Sempre que chega uma denúncia para nós, nós também fazemos isso, colocamos nas redes sociais, expondo o professor e qual é a questão, digamos, legislativa nisso? Nenhuma. É uma guerra cultural. Estamos travando uma guerra cultural e isso é evidente. A questão do parlatório livre em si é uma demonstração disso, de que estamos nos armando, nos preparando para essa guerra cultural. E a guerra cultural, ela cansa, ela deixa realmente muito exausto, muito cansado. Eu estou exaurido psicologicamente, mentalmente, mas eu não meço esforços para continuar realmente nesse caminho, enfrentando todas essas falácias da esquerda, colocando todos os seus discursos, sua disfarçatez por água abaixo. Porque isso realmente me faz feliz. Eu entrei nessa porque eu gosto disso. Eu nunca fui tão feliz na minha vida. Mesmo estando tão cansado, viajando, vim para São Paulo hoje, amanhã eu estou indo para Campo Grande para uma audiência pública da Escola Sem Partido, depois vou para Londrina para falar sobre biologia de gênero. Isso tudo me cansa, mas me deixa realmente me sentindo útil à sociedade e útil à nossa causa. E uma questão que as pessoas já levantaram aqui, eu já tinha preparado realmente, isso é o meu sentimento. Eu acho que todos que têm essa pegada, todos que têm esse sentimento de que é algo de poder para a sociedade e que pode fazer algo para a sociedade, não importa se você é de bastidor, não importa se você é do front, faça. Faça porque se nós não fizermos, quem vai fazer por nós? É esse o recado que eu deixo para todos vocês. Estou muito feliz realmente de estar aqui e eu percebo que todos vocês estão engajados nesse mesmo propósito. Sendo liberais ou conselhadores, estamos unidos na mesma causa, que é mudar um pouco esse cenário político tão entorpecido, tirar um pouco dessa esquerda maldita que tem se apoderado da nossa política. Obrigado. Obrigado.